Aí aqui ó, já é a parte de cima da casa, tem a parte do vizinho lá, tem a parte do riozinho lá, os balanços, a piscina aqui, aí tem os balanços de novo, mais balanço, aí a parte do banheiro, o banheiro tá em reforma ainda, aí tem a parte das lenhas lá, aí fica bem bonito, hoje o céu tá até azul, hoje tá bem bonito, aí ela fica todinha aqui, a parte dos mamão, telhado aqui da garagem, bastante coisa, tem uma carrocinha lá da gente pegar esterco, agora senhor Natal, eles tão moendo a cana, no moinho manual, caldo de cana, ao pai, essa aqui é a Manoeli, Manoeli, essa é a Manoeli, minha filha, olho ro, famosa garapa. E aí galera, tudo bem com vocês? Tô chegando aqui no canal do Natal Calado, me pedir pra vocês, deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante, como o Hospital de Barreto e o Comercio Natal.